A próxima pauta é sensor de fumaça. Se liga nessa história, o que era pra ser uma alternativa pra acabar com o vício virou mais uma preocupação na área da saúde. Autoridades médicas internacionais alertam para doenças provocadas pelos cigarros eletrônicos. Virou moda, né? Ô, Guga, explica essa história pra gente. Eu já vi muita gente, até amigos meus, que usam esse tal de cigarro eletrônico. O que aconteceu por aí? O que os especialistas dizem? Olha, Marcelo, são mais de 400 casos de uma doença pulmonar que já provocou 5 mortes nos Estados Unidos de pessoas que usam o cigarro eletrônico. E num editorial no New England Journal of Medicine, uma das mais prestigiadas, se não for a mais prestigiada publicação médica de todo o mundo, o médico David Cristiani, de Harvard, ele publicou um editorial falando que há um altíssimo risco no consumo de cigarros eletrônicos. E a recomendação que os médicos devem ter é pra orientar todas as pessoas a não fumarem cigarro eletrônico. Muita gente acha que não faz mal, que não é como cigarro normal. Mas faz mal, sim, e o consumo tem aumentado muito. Eu até vou te falar, aqui nos Estados Unidos, em Nova Iorque, raramente você vê uma pessoa fumando cigarro. É proibido em quase todos os lugares. Eu simplesmente parei de ver, não via há muito tempo. Agora, o cigarro eletrônico eu vejo o tempo todo. E muitos adolescentes consomem. Inclusive, 20% dos alunos do ensino médio americano, que eles chamam de high school aqui nos Estados Unidos, usaram esse cigarro eletrônico no último mês. Então, é uma situação de saúde pública grave, porque conseguiram sucesso no combate ao cigarro, mas daí surgiu esse movimento perigoso em direção ao cigarro eletrônico, lembrando que já foi proibido os sabores, né? Que tem os sabores nesse cigarro eletrônico. Olha, se você tem parente que fuma, filho que fuma, fala pra não fumar, porque é um perigo, sim. E os médicos, esse David Christiane, do New England Journal of Medicine, fala que pode ter resultados ainda piores no futuro. E já há essa doença pulmonar. Ô, Bete, eu outro dia esbarrindo com um amigo que estava fumando de cigarro, ele falou, não, mas é diferente. Inclusive, a gente não fica com cheiro de cigarro, né? E tal. É o que o Guga está falando. Às vezes, a gente não se informa muito bem, é uma coisa meio de moda. E olha o que pode acontecer aí. É, é diferente, mas os danos parecem iguais, né? Eu posso dizer de cadeira, viu, Marcelo? Porque eu sou ex-fumante. Eu fumei por mais de 20 anos. Comecei quando era muito criança, 14 anos. A cada gestação, tenho dois filhos, né? A cada gestação, a cada amamentação, eu parava de fumar, mas logo em seguida voltava. Aí largar, definitivamente, foi bem difícil. O que me ajudou? Terapias alternativas, acupuntura, por exemplo, a corrida de rua. Foi aí que eu comecei a correr. Faz muito mal para a saúde. Assim que eu parei, eu senti logo a diferença, a diferença física, né? Alimentação melhorou. O jeito para dormir, para respirar, né? O odor, como você mesmo falou, né? Do cigarro. Mas é importante dizer que é um vício muito poderoso, né? Por isso, a gente tem que conscientizar, principalmente os jovens. Todo tipo de conscientização é bem-vindo. Quando eu comecei a fumar, era justamente o contrário. Todas as propagandas enalteciam o cigarro. Era bonito fumar. Hoje já não é mais. Mas ele tem que ser encarado, não de uma maneira para discriminar a pessoa, o fumante. Porque é muito difícil. É um vício muito difícil de abandonar. Ele tem que ser apoiado e não discriminado. Boa, boa. Eliane, quero ouvir você também sobre isso. Você já foi fumante alguma vez? Eu fumei muitos anos e fumava muito. Como eu sou obsessiva, compulsiva, ou eu fumava zero, né? Ou eu fumava dois maços. Eu não tinha meio termo. Eu queria fumar um pouquinho ali, depois do almoço, depois do jantar, numa festinha, eu não conseguia. Ou era zero. E aí eu parei, como a Beth, parei de fumar na primeira gravidez, na segunda gravidez. Voltava a trabalhar, voltava a fumar. Até que um dia, doutor Silvano Raia, grande médico brasileiro, que eu encontrei 20 anos depois, num avião por acaso, dei um abraço nele, que ele levou um susto, porque ele disse, olha, você tem uma opção na sua vida. Ou você vive, ou você fuma. Simples assim. E aí eu peguei um maço de cigarro, joguei no lixo, nunca mais fumei. E queria dizer o seguinte, naquela época, não engordei um grama. Mas eu achei interessante que na França, eu fiquei assustada, porque todo mundo fuma. E eu nunca vi tanto cigarro eletrônico como eu vi lá. Todo mundo de várias idades, mulheres, homens, em todos os lugares, você vê na França o tempo inteiro, todo mundo falando isso. E aí eu me pergunto, para que trocar um vício pelo outro? Vício é vício. Aliás, eu cada dia mais, eu tenho raiva, eu acho, eu não gosto de modismo. Todo mundo vai na onda, e é moda fumar aquele negócio horroroso, e vai todo mundo fumar uma coisa horrorosa, porque é moda. É, tem que abrir o olho.